Olá, Adriana. Tudo bem? Oi, Lu. Estou toda atrapalhada com o YouTube, porque você sabe que a Globo proibia a gente de fazer YouTube. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu já fiz live do Instagram, Facebook e tudo, mas, menina, estou toda perdida. Me ajuda aí. Bem-vinda, querida. Bem-vinda ao mundo digital, porque é assim mesmo. A gente tem muito a aprender e a coisa só vai evoluindo. Quando você aprendeu uma história, você já acha que está dominando, surgiu outra. Então, fica tranquila. Gente, a Veruca vai comentar hoje com a gente também, porque a Veruca foi notícia. Depois de 21 anos, ela deixou a Rede Globo, tomou essa decisão de mudar completamente de vida. Deixou a Rede Globo, saiu de São Paulo, voltou para as origens dela, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, tem muita coisa para contar para a gente, que você mesmo vai estar processando ainda, né, Veruca? Sim, muito, muito. Está uma doideira a minha vida, mas eu vou contar. Mudanças e tudo mais. E eu e a Veruca nos encontramos na rua, né, Veruca? Trabalhando como repórter. Poucas vezes, mas nos encontramos, né? Ah, você era famosa. Eu estava começando em São Paulo. É, parece. Você apresentava na Record, lembra? Sim, sim, verdade. Que espetáculo. Eu também não me lembro, mas você acabou saindo também. A gente cansa um pouco, né, Lu? Sim, a gente procura outras... E não é nem... É questão de cansar da rotina de jornalista, que é muito difícil, né? Essa história de febrado, final de semana. A incerteza da escala. Muitas vezes você fica sabendo ali na véspera. E chega uma hora, ainda mais depois que você sai, que você começa a ver e falar, poxa, a vida tem outras possibilidades, né? Será que eu quero continuar fazendo aquilo, naquele ritmo, para o resto da vida? Então, não sei. Não sei. Não sabemos, né? Então, assim, eu dei uma entrevista para o Universa, para a Débora, a jornalista do UOL. Ela me pediu para falar sobre mulheres. E ela me fez refletir muito, assim. Como é que eu falo sobre isso? E você deve ter percebido. Eu acho que eu sou mais velha que você. Eu não sei, mas a gente deve ser de geração parecida. 51. 51. Upa, eu estou com 49. Achei que você fosse mais nova. Ai, obrigada, querida. Mais uma volta. Estou ali, né? Mas você sabe disso que eu vou falar. Você sabe que quando a gente passa de uma idade... E eu não... A televisão mais. Mas param de aparecer oportunidades. E você para de ser desafiado. E você faz propostas para a empresa. Você oferece programas. Você oferece novas ideias. Mas ninguém quer investir em você. Eu acho que tem muito da cultura do machismo. Mas acho que tem muito também de ver pessoas bonitas no vídeo. Uma vez um amigo meu... Você é linda, Verusca. Sempre te achei linda. Gente, pelo amor de Deus. O Rod não é linda. Olha aqui a Letícia Cunha. Antes da gente falar. Linda, Verusca. Linda. Mas, Lu, para o brasileiro e para muita gente, o velho não é bonito. E uma mulher de 50 anos na televisão é considerada velha. Então, assim, não é que a gente não é bonita. Não é isso. Mas é que o velho as pessoas não gostam. E eu acho isso um horror. A pandemia fez a gente pensar muito no velho. E eu acho que isso tem tudo para mudar. Até porque a gente está envelhecendo. Mas a televisão é cruel. E também porque as empresas estão apostando em algo que eu acho errado. E aí, no geral, os empresários apostam em trazer esse público jovem para a televisão. A televisão aberta. E eles acham que vão conseguir isso rejuvenescendo quem está no vídeo. E eu acho que essa conta não fecha. Isso não é garantido. Isso não é certo. E eu não acho que isso vai acontecer. O fato de você encher de pessoas mais jovens o vídeo, as pessoas mais jovens vão se ver ali, vão se achar representadas e vão passar a assistir televisão. Isso não acontece. Eu entrevistei o Tarciso Nero e a Glória Menezes em 2017. E ele reclamou disso para mim. Ele falou isso para mim. Ele falou assim, a TV está buscando um público que não quer saber dela. Esse público, que é o caso da minha filha, que tem 17 anos, a minha filha não faz a menor ideia do que eu faço em televisão. Bom, ela sabe que eu sou jornalista, mas ela não sabe o que eu faço. Ela não me assiste. Ela não gosta de assistir. Ela não tem esse hábito. Ela gosta de streaming. Ela gosta do YouTube. Ela ama o YouTube. Então, assim, eu acho que eles estão correndo atrás de algo que não vai acontecer. Esse público não vai vir. E aí deixa de apostar em pessoas que têm experiência como a gente. Nada contra contratar pessoas mais jovens. Mas você não precisa demitir os mais velhos. Você pode misturar. Ou você pode investir nos mais velhos. Ninguém nunca disse isso para mim lá dentro. Mas você sabe, Lu. A gente sente, né? A gente sente do público. A gente sente que as portas fecham. Você tenta abrir. Você abre a força. Você vai lá, briga, passa até do que você faz. Você trabalha mais do que você estava trabalhando. Exatamente para poder buscar isso. Eu nunca parei. Eu fiz três projetos só esse ano. Os três gostaram, mas nenhum foi para frente. Então, assim, é isso. Eu acho que falta investir. Aí você vê cada vez mais as pessoas no ar ficando mais jovens. Eu estou em casa, então eu estou assistindo TV direto. E aí eu assisto a concorrência da Globo, assisto a Globo e tal. E é uma coisa incrível como tem meninada no ar. E cadê o pessoal mais velho? Eu não vejo isso na Europa. Não é assim. Na Europa não é de jeito nenhum. Em alguns países, muito menos. Em Londres, por exemplo. Eu acompanhei o Fernando Henrique uma vez em uma viagem, porque eu trabalhei na Rádio Brás. Todos os jornalistas eram veteranos. Era uma coisa incrível. Era bonito ver aquilo. Tinha misturado. Mas todo mundo que estava cobrindo o primeiro-ministro, na época era o Tony Blair, eram todos veteranos. A própria TV americana, né? A gente vê aqueles nomes que estão ali. Nos Estados Unidos é isso aí. Eles mesclam. Eles fazem essa mescla muito bacana. Aqui, eles estão demitindo. Eu quero dizer assim. Eu não fui demitida. Eu tomei uma decisão. Eu comuniquei à empresa. Eles foram... Cara, eles foram muito bacanas comigo. A minha chefia foi muito bacana. Eles entenderam a minha necessidade. Foi por conta da saúde da minha mãe. Por conta de viver esse amor que eu quero... Depois a gente pode até falar sobre isso, né? Porque as pessoas hoje desistem da carreira para viver um amor, né? A gente até tem um post aí, olha, que você publicou no Instagram. Foi quando você comunicou a sua saída, né? Depois de 21 anos, né? Isso mesmo, né? É, 21. E ali você elenca, então, uma série de motivos, além do seu estado de espírito, né? Para fazer essa mudança. Você fala desse amor também. Um dos motivos... Que coisa, né? Um amor do passado. Isso de menina crescente. Menina, ele é tão discreto. Eu falei para ele, vá participar lá da live para eu mostrar você para a Lupe, o Brasil. Mas ele detesta a rede social. Ele é muito discreto. Não sei, eu acho que ele está até assistindo. Ô, Dal, vem aqui. Vamos ver se ele vem. Mas a gente se conheceu. Eu tinha 22 anos. Eu estava terminando a faculdade. Ele era cinegrafista. A gente trabalhava juntos. E aí a gente teve uma história. Vem logo aqui. E daí a gente teve uma história. E voltamos a nos reencontrar 26 anos depois. Mas nesse meio aí, teve várias idas e voltas. Ele veio atrás de mim quando eu fui para Brasília. E aí eu não quis. Estava com raiva dele. Aí eu vim atrás dele em 2018. Fiquei insistindo, insistindo. E ele me deu vários foras. Eu com passagem pronta, comprada. Passagem de avião. Ele falou para mim, não, vem que eu não vou te ver em 2018. Olha isso, que horror. Ele combinou de ir me visitar em São Paulo para ir para Campos do Jordão. Ele não apareceu. Me fez chorar a viagem inteira com a minha filha e a amiga dela dentro do carro. Ridículo. E aí a gente voltou. Aí em 2019, combinamos um café. Ele sumiu. Sumiu. E agora em 2020, a gente voltou a conversar. E tá! Falei para ele que era bom. E ele não confiou em mim. Tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. A vida é muito louca mesmo, né? E leva a gente para esses caminhos em que, de fato, a gente até conversou aqui para combinar a live. Precisa ter coragem, né? Para tomar essa atitude. Você está tendo de sair da emissora, que eu tive de também pedir demissão, né? De um emprego estável e tudo mais. Mas por isso, por acreditar em outras possibilidades para a vida. Está aí o post em que a Verusca, é Verusca Donato mesmo, Verusca com K, o arroba dela no Instagram, em que ela comunica aí a saída da Globo. E, inclusive, aí você fala de um outro motivo, a história do padre Júlio Lancelotti. Você citou esse caso do padre Júlio Lancelotti, em que você tinha feito uma reportagem para ele, com ele, fez alguma postagem falando do trabalho que ele estava ali fazendo com os moradores de rua, enfim, tudo aquilo que ele faz, e que você foi massacrada na rede social. E que isso te fez um mal muito grande, né? E eu queria que você falasse sobre isso, porque acho que muita gente tem vivido essa experiência de uma maneira ou de outra, né? É, eu estava lendo agora para me atualizar, para a gente comentar, que a gente pode até deixar para comentar depois, a filha do piloto do avião da Marília Mendonça, sofrendo ódio. Não estou sabendo. É, as pessoas escrevem na página dela do Instagram que a Marília Mendonça morreu por causa do pai dela. Não, é que absurdo. Não, é como se o cara também quisesse morrer no acidente de avião. Gente, não, e assim, a história do padre, eu fui fazer, deu uma, ele e a Janaína Pascoal, a deputada, eles tiveram um entreveiro ali, ela estava dizendo que, foi no final de semana, ela fez uma postagem no Twitter, dizendo que o padre Júlio não deveria ficar alimentando os moradores de rua, porque daí eles ficavam na rua mesmo. Ela fez esse tipo de comentário, não foi legal? Isso, aí o padre respondeu, aí a gente vai fazer essa matéria com ele na segunda-feira para o SP1. Aí eu até brinquei, eu falei, padre, eu não conhecia ele. Tem gente que tem um sonho de conhecer a Beyoncé, eu tenho um sonho de conhecer o senhor. Eu sempre achei ele o máximo! E aí, fiquei um tempão ali com ele, eu vi como ele trata os moradores de rua. Ele foi na Cracolândia, mas a gente não tinha autorização para ir com ele, o pessoal não gosta que a gente apareça de surpresa. Então, por uma questão de você não sofrer nenhum ato de violência ou de abuso, a gente não acompanhou ele, mas a gente ficou com ele ali o tempo todo dentro ali da igreja, Miguel Arcângel, que fica na região central ali de São Paulo, vendo esse trabalho dele. E ele é um cara firme, viu, Lu? Eu não sei se você já teve a oportunidade de vê-lo trabalhando. Ele é bravo, ele... É... Ele... É, ele puxa a orelha dos moradores de rua, sabe? Ele fala assim, não, você já entrou na fila, não vai entrar de novo, não. Ele é bravo, mas a distribuição... Exatamente é isso, para fazer uma distribuição bacana, honesta, igualitária. Então, assim, eu vi ele trabalhando e eu brinquei com ele e ele até ficou meio assim, sabe? Ele tipo assim, mas eu não sou celebridade. Eu falei, não, não é isso, mas é que eu acho o seu trabalho lindo. Eu acho de uma dedicação maravilhosa. E aí, eu entrevistei, eu falei para ele, posso gravar com o meu celular também, que eu vou botar nas minhas redes sociais? Aí, eu botei, eu nem toquei nas redes sociais, eu não toquei no assunto da Janaína Pascoal, sabe? Exatamente para não dar esse leve trás. Eu botei a entrevista dele, ele dizendo assim, como é que você, quando você oferece comida para um morador de rua que faminto, você abre uma porta para falar para essa pessoa sobre humanidade. Como é que você pode abrir uma porta e falar sobre amor com uma pessoa que está com fome? Então, você dar o alimento para um morador de rua, para uma pessoa que está com fome, é um gesto de amor e de abertura. É você pedir para ele confiar em você. Eu achei isso tão lindo. Eu botei no meu Instagram, nossa, vieram um monte de comentários dizendo que a culpa era dele de ter tanto morador de rua em São Paulo. E aí, eu apaguei, eu até me arrependo de alguns comentários. E aí, uma das pessoas falou assim, um homem, disse assim, ah, eu quero ver se a sua filha passar ali, perto ali daqueles craqueiros, se ela for estuprada, se ela for roubada, se você ainda vai achar o trabalho do padre legal. Aí, eu falei, gente, aí eu depois postei uma outra foto com ele, eu tirei os comentários, eu não deixei ninguém comentar. Mas você sabe que quando eu contei esse episódio, assim, para mim foi radical, assim, eu falei, cara, o Brasil não tem jeito, a gente não melhorou com a pandemia. E aí, quando eu saio essa história no meu comentário na saída da Globo e virou matéria de vários sites, o padre escreveu para mim, preocupado, Lu, ele falou assim, para mim, você está bem? Você está sofrendo? Você quer conversar? Ele falou, gente, para mim. Aí, eu falei, padre do céu. Aí, ele falou, olha, fique bem, eu estou bem. Quem que pode ter raiva de um homem desse? Sabe, que para ele, o bem-estar do outro é sempre antes do bem-estar dele. É, não, está muito complicado, né, esse mundo que a gente está vivendo, esse país em que a gente está vivendo e esse mundo, né? Então, isso te levou a essa questão de você achar que você poderia ficar doente. Você sabe até que a Isabela Camargo, que foi sua colega na Globo de São Paulo, já participou aqui também do A Indignada com a gente e ela ficou doente. Ela teve a síndrome do burnout, ela até escreveu livros sobre isso, hoje ela faz palestras sobre isso, enfim, é outra que mudou também, fez uma mudança radical de vida, só que ela esperou ficar doente para tomar essa decisão, ela foi empurrada para a decisão dela de sair. Você já não, né, você estava se antecipando a isso, a impressão é essa, né? Não, Lu, a questão é assim, eu fiquei afastada em outubro, um mês, eu até afastei pelo INSS por burnout, minha CID, é que não existe CID de burnout, mas eu afastei por burnout, a minha CID, eles botam lá, sei lá, que é depressão causada pelo estresse do trabalho, enfim. Mas no meu caso, não foi por conta da empresa, foi por conta do excesso de trabalho e por conta de assuntos como esse. Eu fiz, eu não sei se é porque talvez eu tenha uma sensibilidade exacerbada, eu fiz muita matéria sobre fome no Jornal Hoje e no SP, e eles me colocavam para fazer, e se não me colocasse eu ia pedir para fazer, só que aquilo me destruía todas as vezes, eu voltava para casa, e eu não tinha, a minha filha vai fazer vestibular, como é que eu jogo um peso desse em cima dela? Eu não tinha com quem dividir isso, sabe? E na TV, você sabe como é o trabalho em São Paulo? Você não consegue parar para conversar com as pessoas sobre a vida delas, você não consegue parar para perguntar se a pessoa está bem, se ela está precisando de uma ajuda, uma conversa, um cafezinho, você não consegue, então assim, eu me sentia sozinha passando por isso, e tendo todo o amor da minha vida querendo que eu voltasse para ficar com ele, a minha mãe doente, eu já sem perspectiva de ir para frente, de subir na carreira, ali onde eu estava, porque eu recebi uma quantidade gigante de propostas de emprego depois que eu saí, e eu tenho um histórico de depressão na família, meu pai se matou quando eu tinha 16 anos de idade, eu tenho história de tios-avós, eu já falei sobre depressão zilhões de vezes, exatamente para alertar as pessoas, uma vez eu fiz uma proposta de um documentário sobre suicídio e depressão para o Globoplay, mas eles acharam que era algo muito pesado e que não valia a pena fazer um documentário nesse momento, eu acho que é o momento, sim, porque os nossos filhos, as nossas crianças, as pessoas que passam por uma depressão e pensam em se matar, elas não vão num site oficial, num documentário oficial, elas vão achar na internet várias formas de fazer isso, então eu acho que é o momento da gente parar com essa besteira e discutir isso, é uma epidemia, então assim, por passar por isso, por ver meu pai brigar, lutar para sair dessa doença e ele não conseguiu, ele não conseguiu, ele escolheu o outro caminho, eu sei como é que é, então assim, eu tenho médicos maravilhosos que me atendem há zilhões de anos, eu tenho psicóloga, então assim, eles sempre me disseram, Verusca, presta atenção no gatilho, sabe, e aí você começa a criar mecanismos na sua cabeça para saber quando é que você está entrando nessa tristeza profunda, nessa depressão em que você perde a vontade de viver, mesmo você tendo tudo, eu tinha o melhor emprego do mundo para um jornalista, eu era apresentadora da sala de emprego, eu tinha a melhor filha do mundo e eu tive episódio de depressão, então assim, eu me preocupava com isso, e aí quando veio a pandemia, eu completamente só em São Paulo, tendo que todos os dias lidar com mortes, eu fiquei mal, eu fazia reportagens, eram reportagens bacanas, de cura, de, sabe, eu não tinha com quem dividir isso, eu não tinha com quem falar isso, e eu voltava para casa e falava, gente, é essa a vida que eu quero, sabe, eu acabei de entrar no Jornal Nacional, mas eu estou só, eu estou indo para casa só e um monte de gente morrendo e eu não tenho quem abraçar, quem enxerar, quem me pegar e dizer assim, olha, eu estou aqui com você, eu estou junto com você, você não está sozinha, porque assim, eu não posso pedir isso para minha filha, apesar de saber que ela me ama incondicionalmente, eu tenho que ser a pessoa madura, eu tenho que dar essa segurança para ela, assim, e quando eu digo alguém para me abraçar e dizer para mim, eu estou aqui por você, eu não falo de namorado ou de sexo oposto, eu falo até de uma mãe, de um irmão, até de um pai, que eu sinto falta assim do meu pai todos os dias da minha vida, é isso, eu precisava disso, talvez uma amiga, mas as minhas amigas todas eram da TV, todas desesperadas, todas tentando cuidar das suas famílias de longe, então assim, não sobrava para mim, e eu ia para casa, eu não sabia se eu ria, porque eu tinha entrado no Jornal Nacional com uma matéria bacana, eu falei do soro, que podia ser usado para curar a Covid, mas eu não tinha com quem comemorar isso, eu chorava ou eu ria, eu comemorava ou eu, sabe, então assim, eu fiquei assim, e aí quando a gente saiu da pandemia, muita gente dizia, a gente vai sair melhor, a gente vai sair melhor, eu não vejo isso, eu achei, eu confiei que a gente ia sair melhor, mas pelo que eu vejo... Acho que todo mundo teve essa esperança lá no fundo, mas eu também, infelizmente, eu acho que... É, e aí você cobrindo fome todos os dias, eu fui fazer uma mulher, uma mulher, Lu, sem pernas, porque ela tem diabetes, eu fiz ela em cima da cama, ela rindo, e eu falei para ela, como é que a senhora consegue, porque ela só consegue comer se alguém levar para ela a comida, eu falei para ela, como é que a senhora consegue? Ela falou assim, minha filha, teve um dia que eu tive que... Eu tive que escolher, ou eu vou ficar nessa cama amaldiçoando a vida, ou eu vou ficar nessa cama desejando o melhor para os outros, e eu escolhi essa parte, porque ela faz mais bem para mim do que a outra parte, que é odiar o mundo. Ela falou assim para mim, uma senhora analfabeta, sem um dente na boca, Então, assim, nessas horas, você fala, puta merda, eu sou uma escrota, porque eu estou achando, eu queria só um abraço de mãe, de pai, e ela quer comida, ela quer pernas, e os quatro netos moravam com ela, porque a filha precisa trabalhar. Mas cada um tem as suas dores, cada um tem os seus problemas, eu entendo a sua cobrança, mas não é comparável, as dores não são comparáveis, as situações não são comparáveis, mas eu entendo o que você está falando, a gente como jornalista é exposta a coisas muito boas, muito bacanas, mas também a tragédias humanas muito profundas, e lidar com isso, e justamente você se questionando dos seus privilégios, é muito complicado, é muito complicado, e num mundo, então, que também te empurra para baixo, te empurra para baixo, né, é isso, as pessoas estão ensandecidas, como você está falando, é difícil você achar um amigo para falar, escuta, vamos, vem aqui, né, vamos conversar, vamos dar uma risada, vamos, vamos tomar alguma coisa, vamos falar bobagem, porque não tem tempo para isso, não, tem outra coisa para fazer, né. Mas posso te falar, ontem, eu fui no aniversário de sete anos de uma das minhas amigas que fez faculdade comigo, e aí eu encontrei outra amiga, isso, é, eu estou aqui em Campo Grande, ela tem uma filha de sete anos, ela me chamou para o aniversário da filha dela, num buffet infantil, aí eu fui, fui com o namorado, o noivo, o marido, sei lá o que que a gente é, a gente já já até tentou definir, fomos eu e ele, a minha melhor amiga, estava lá com o marido dela também, aí chegou uma outra grande amiga com a mãe, e aí ficou essa, essa minha amiga que fez o aniversário, e eu falei, olha isso, eu quero mais do que isso, lógico que não, todas as minhas amigas, as pessoas que eu amo ali, lógico que não são assim, tem mais pessoas que eu amo, minha filha não estava ali, minha mãe não estava ali, mas assim, a gente estava falando besteira, falando sobre a época que a gente trabalhava, sobre a época da faculdade, e isso em São Paulo, eu não conseguia ter, não sei se é porque eu não sou de São Paulo, e não tinha essas raízes, ou se porque simplesmente a pandemia tirou isso de você, em São Paulo você não tem muito isso, e aqui eu tive, numa festa infantil, a gente comendo cachorro quente, crepe de queijo, depois eu e o digníssimo fomos jogar, eu não sei, sabe aquele negócio, como que é? Bebolim. Bebolim, é, que a gente fala totó aqui, aqui a gente fala totó, totó, aí eu falei, cara, a gente hoje estava andando de bicicleta, antes de eu arrumar aqui, para falar com você, andando de bicicleta, Lu, eu tenho uma foto, com dois papagaios, que moram aqui no prédio dele, ele mora no terceiro andar, eles moram embaixo do telhado, e o papagaio ficou ali, papagaio Maritax, sei lá, é verde, é uma ave verde, ela ficou pendurada, ele ficou pendurado, sei lá, se é macho, ficou pendurado pelo pé, assim, olhando para mim, assim, tipo, vai me encarar, falei, cara, onde é que você viu um negócio desse? Então, assim, não sei, eu estou bem, eu não me arrependo. Está curtindo esse novo momento, e esse começo é muito gostoso, esses reencontros são muito gostosos, essas descobertas, ou redescobertas, nas coisas simples, dos papagaios, que você deve ter visto na sua infância, até dizer, chega e que hoje você para para assistir. É incrível, e que bom, que bom que você está vivendo tudo isso, que bom que você está se permitindo, se vai dar certo ou não, o que é dar certo ou não? E se você continuasse lá, o que ia acontecer? Quem sabe? Seria bom ou seria péssimo? Para você, para a sua vida, não viver esse amor, não viver essa experiência, então, olha, vai com fé, vai com fé que vai dar tudo certo, a vida muda, ainda mais para a gente, que estava numa TV, convivendo com tanto status, com a fama, essas coisas mudam, mas eu acho que sim, com a pandemia, a gente aprendeu, mesmo aqueles que não queiram reconhecer, ou que não tenham entendido o recado, mas a gente viu, na pandemia, o que realmente é importante, na nossa vida, a gente viu, a gente pode até ignorar, continuar ignorando e fazendo bobagem, mas a gente ali entendeu, o que é importante, o que me faz falta, né? Isso, eu acho que isso sim, as pessoas, é isso que você está falando, pode ignorar, não, não, não vou atender o chamado, eu li aquele Mulheres que Correm com os Lobos, né? Pela segunda vez, e aquele livro é fenomenal, e você pode decidir não ouvir o seu chamado, e continuar fazendo as coisas que você está fazendo, ou você pode voltar o seu ouvido para isso, e falar, peraí, e eu tenho uma psicóloga, eu não lembro, eu não sei se você lembra dela, Maria José Sarmo, a Zezé, eu até falo do Instagram dela, ela era jornalista, agora ela é psicóloga, mas ela era jornalista, foi uma jornalista super famosa, não, 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 tem, eu conheço como jornalista, e não como psicóloga, é, ela formou em psicologia, e, e ela falava isso para mim, onde mora a sua alma, onde é que você se sente em casa, onde é que você é você, e eu ficava me perguntando isso, em São, eu adoro São Paulo, mas eu não me sinto em casa em São Paulo, São Paulo me acolheu, mas eu não me sinto, minha alma não mora em São Paulo, eu escolhi São Paulo para trabalhar, mas, não me acolhe, eu não me sinto acolhida, e eu comecei a fazer essas perguntas, que eu morei cinco anos em Brasília, mas também não me senti assim, só que Campo Grande, é para mim um sinal de tragédia, porque meu pai morreu aqui, e depois da morte dele, a gente passou por muito preconceito, porque minha mãe casou de novo, as pessoas não viam isso em uma cidade pequena, como algo tão fácil assim, de digerir, e tem o preconceito de você ser filha de um suicida, então assim, Campo Grande para mim era uma terra maldita, então eu quis ir embora daqui, eu quis muito ir embora daqui, a oportunidade apareceu, e eu fui fugida daqui, praticamente, porque eu queria tanto ir embora, só que é aquela história, Lu, que a gente sempre fala, não adianta, se você não resolve a dor, ela vai com você, ela vai ficar pregada em você, até você olhar para ela e falar, vem aqui, vamos conversar, e essa dor ficou em mim durante muitos anos, até a hora que chegou o momento, eu falei, peraí, Campo Grande, vamos acertar as nossas diferenças, sabe, então assim, foi muito difícil voltar para cá, não assim, nesse momento, mas por exemplo, eu vim nas férias, em Júlio, foi muito difícil olhar para Campo Grande, falar para ela, me ame, me ame, porque eu quero te amar, e decidi viver esse amor, aqui em Campo Grande, e decidi ficar com a minha mãe, em Campo Grande, foi difícil, então, porque essa dor eu carreguei, achei que ela ia, sabe, que ela ia para lá, que ela ia passar, uma hora, ela ia, ela ia, não ia fazer, não ia doer, sabe, mas ela cobra, a vida cobra, é aquilo que eu falei no Instagram, a vida cobra, e cobra as coisas mais preciosas que você tem, se você não resolve, era uma dor tão profunda, e a tragédia, eu chamo de tragédia, porque para mim foi uma tragédia, foi uma tragédia pessoal, o que aconteceu, não foi culpa de Campo Grande, a forma como Campo Grande, deixou de me acolher na época, que foi super preconceituosa, comigo e com meu irmão, também não é culpa de Campo Grande, talvez isso estivesse dentro da gente também, talvez a gente, não tivesse olhado, do jeito certo, do jeito correto também, eu acho que, faltou muito, porque quando uma pessoa se mata, na sua família, as pessoas não querem falar sobre isso, porque elas acham, que se falar sobre isso, vai virar uma maldição, outras pessoas vão seguir, dentro da família, ou é como se você, você amaldiçoou um morto, ele é errado, ele fez errado, e você não fala sobre isso, então, assim, as pessoas, elas tinham, chegavam perto da gente, você via que elas ficavam incomodadas, com a história, elas ficavam incomodadas, e quando você ia falar, por exemplo, eu tinha 16 anos, quando ele morreu, meu pai era um cara, muito fechado, diferente da minha mãe, ele era um cara, muito fechado, ele quase não falava nada, ele não reclamava de nada, era um cara, eu não sabia sobre ele, eu quero perguntar sobre ele, para os meus tios, os irmãos dele, para as minhas tias, ninguém quer falar sobre ele, as pessoas têm, não é preconceito, as pessoas têm medo, de falar, só que a gente precisa falar, a gente precisa falar, sobre os nossos mortos, a gente precisa falar sobre o suicídio, precisa falar sobre depressão, as pessoas acham que isso vai pregar em você, sabe, e você vai ser o próximo, e eu senti isso em Campo Grande, quando eu precisei ir embora, eu precisei, Lu, eu precisava ir embora, eu precisava matar Campo Grande, eu precisava matar a mãe, que a gente fala isso em terapia, em psicologia, eu precisava matar tudo isso, sabe, eu precisava me empoderar, eu precisava descobrir o meu caminho, eu voltei, porque esse aqui é o meu caminho, mas eu voltei outra pessoa, hoje eu sou forte, para enfrentar tudo isso, e para, inclusive, vir aqui e contar isso. Sim. É, e até porque você entende a importância desse processo todo, como é bom, finalmente, você poder falar, é isso, vou matar, vou virar essa página, e vou lá agora encarar, eu sou outra pessoa, estou preparada para isso, como é bom ter chegado a esse ponto, e como isso é importante para dar essa esperança, que talvez falte aí, para alguém que esteja nos ouvindo, eu quero dizer mais uma coisa, que para mim fez muita diferença, no combate a essa doença, e ao suicídio, eu a vida toda, eu era triste, então assim, depois que meu pai morreu, que eu fiquei com uma super atenção, não é que eu era triste, toda a tristeza que eu tinha, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, eu sempre fui muito popular, eu sempre gostei muito de fazer farra, de brincar, e a tristeza em pessoas assim, eu acho que você também sabe disso, porque você tem uma personalidade, muito parecida com a minha, ela derruba a gente, e quando vinha uma tristeza, eu achava, eu vou ficar que nem ele, eu vou morrer, eu vou ter depressão, eu não vou aguentar, vinham esses pensamentos, na minha cabeça, só que eu aprendi com a terapia, e aprendi recentemente, há uns quatro anos, que a felicidade, ela faz parte do seu desenvolvimento pessoal, do seu autoconhecimento, a gente precisa ser triste, a gente precisa acolher a tristeza, a gente precisa entrar de luto, e tudo bem, a tristeza é necessária, e você sabe onde que me deu o clique, e que a Zezé me explicou isso, naquele desenho, divertidamente, que a tristeza salva a menina, ela é necessária, e ela se achava, ela achava que ela era totalmente necessária, todos tinham, a sua função na mente daquela garota, mas ela achava que ela era a pior coisa, e a menina foi salva, foi salva pela tristeza, a tristeza faz parte, porque quando você sente a tristeza, a gente não tem que ter medo, de estar triste, a gente tem que ter medo de ser triste, uma tristeza que dura três dias, uma semana, ela te recupera, ela é um tampão, ela é um band-aid, ela é um estagradão, é um processo, é, só que eu ficava muito assustada, até o dia que ela falou pra mim, não, tristeza não é depressão, tristeza é tristeza, e ela é boa, quando você sabe tirar lições dela, sabe, é você parar, pensar, e falar o que está doendo, por que está doendo, e venha aqui, porque eu vou te acolher, então assim, isso eu aprendi, isso me fez muito bem, e eu não sei se puder ajudar outras pessoas, eu deixo isso de conselho. Com certeza, sentir a tristeza é necessário, faz parte, e eu acho que você não pode se deixar afundar pela tristeza, entrar num buraco na tristeza, eu acho que você respeitar ali o seu momento, mas você também falar, olha, uma hora eu vou ter que resolver isso, sim, sim, é isso, ela não pode se tornar um estado permanente de espírito. Verusca, que depoimento, viu, forte que você está dando, eu tenho certeza, nossa, é importante isso que você falou, de ter que falar sobre essas coisas difíceis, falar sobre o suicídio, eu assistia a um documentário, anos atrás, eu acho que se chamava Miss America, eu acho que era isso, que é o caso de uma Miss América, ela era uma das concorrentes, e dias antes, se eu não me engano, foi cinco dias ou menos antes do concurso, para a Miss Estados Unidos, ela é estuprada. Nossa! E o documentário é sobre isso, sobre a vida dela, e ali naquele documentário, ela fala isso, e isso me marcou muito, porque ela diz, as pessoas não querem conversar comigo sobre isso, as pessoas fogem de mim, muitas vezes, você falou, me lembrou isso na hora, sendo que, na verdade, o que acontece? Eu não tenho com quem dividir o que eu estou sentindo, porque as pessoas não querem falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso, eu preciso tirar isso de mim, então, que coisa, óbvio que é uma situação muito delicada, como é que você começa essa conversa, depende do grau em que você está, tem hora que você, que foi vítima disso, não quer também falar sobre isso, mas eu acho que quem está próximo, tem que estar ali e falar, olha, se você quiser, eu estou aqui. É isso. Essa coisa assim, ah, vai passar, não fala isso para quem está sofrendo, fala assim, você quer conversar sobre isso? Senta aqui, vamos conversar, não quer, mas eu quero que você saiba, que eu estou aqui para quando você precisar, pega meu telefone, vai na minha casa, é isso, é isso que, que as pessoas que estão sofrendo, precisam ouvir, não é só vítima de estupro, nem de pessoas que estão passando por uma crise de depressão, não, as pessoas precisam ouvir isso, eu estou aqui para você, quando você precisar, eu estou aqui, e ouvir, não falar essas frases prontas, sabe, ah, vai passar, para, ah, não, você é linda, você vai conseguir superar, para, você trabalha na Globo, gente, você quer mais o que? Ah, você ganha um bom salário, né, ah, pelo amor de Deus, né, ah, vamos lá, vamos lá, vai, troca de roupa, põe uma bela maquiagem, e vai para a vida. Não é assim, não é assim, olha, o pessoal, adorando aqui o nosso papo, o Luciano Moraes, a Manuela, falando que você é encantadora, com o coração aberto, e é isso mesmo, a Rosinete também aqui falando, a André Inês, olha, também a tristeza e o medo, fazem parte daí, da vida, a Raquel, falando que ficaria horas aqui, o Lucas aqui é super seu fã, o Lucas, o Lucas, super também falando de você, que bacana, e a Helena Silva está sugerindo que você grave um fundo do baú com a gente, certamente, a Verusca já vai ser a nossa convidada também, para o fundo do baú, nosso quadro de entrevistas aqui no canal, em que personalidades falam da sua vida, da sua história, da sua carreira, por meio dos objetos que guarda de recordação, então, convidadíssima, Verusca, a gente vai falar sobre isso em breve, para a gente marcar, tá bom? Muito obrigada, por esse depoimento maravilhoso, que eu tenho certeza que ajudou muita gente. Ai, Tomara, isso é importante, é você fazer das suas tragédias, algo produtivo, para outras pessoas, e para você mesma, e isso te ajuda, inclusive, te ajuda a achar uma razão, para tudo isso, e as pessoas que estão sofrendo, elas precisam saber que tem outras na mesma situação, que ela não está sozinha, ela não é a única, e eu acho isso importante, quando o Boechat, falou sobre a depressão dele, cara, aquilo para mim, foi um remédio, um santo remédio, foi lindo, aquele cara, com aquele cérebro, que devia ser guardado em troféu, falar que ele tinha uma doença, que as pessoas não conseguem aceitar, então foi muito bonito aquilo, aquilo me ajudou demais. Está vendo? Certamente você está ajudando outras pessoas também. Tomara! Seja certa disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho